Olá, Adriana! Que legal! Oi, João! Cabezinho! Tudo bom, galera! Tudo pronto pra malhar? Oi! Tá tudo preparado aí pra aula bacana da Adriana? Tá? Não ouvi, não! Oi? Tá tudo preparado? Estamos todos prontos, Adriana? Estamos todos prontos! Primeiro explica-vos uma coisa, Adriana Peckinbauer Como é que a gente se desfaz dos disparaços que fizemos este fim de semana? Fácil, fácil! É não atender o telemóvel! Por quê? Oi, tá rindo! É verdade! Sabe por quê, cara? É pra explicar! Explique! Aí, se você não atender o telemóvel, o que é que acontece? As bobagens no final de semana entendem a mensagem e não ligam mais! Não, eu estava a referir aos disparados que comemos durante o fim de semana! Ué, mas eu também, João! É que os caras ficam grudando assim na gente, parece que não tem vida! Não é isso! Não é comigo não! Eu, hein? É só não atender o telemóvel! Não, Adriana! Pronto! Estou a falar de comida mesmo! Coisas que comemos em excesso e que nos deixam em baixo forma! Aí, gente, a gente tem que malhar, tem que rolar, tem que suar! Aí, galera! É hoje! É hoje! Sim, Adriana! Trago uma bola de pilates! Né? Uma bola de pilates! Essa bola daqui faz milagres, João! Você experimenta, fica assim, está vendo? Assim! Eu? Barriga com bola, bola na barriga! Vai! Deita, deita, João! Deita! Ai, que boa! Agora, você faz assim! Para frente e para trás! Ui, que boa, Adriana! Para frente e para trás! Isso! Mais! 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 Tenho certeza que isto é ginástica! Isso! Aí! É que a mim parece que me estou a jogar ao Berlinde! Não, amor! Isto aqui é exercício! Ai! Você tem água? Hã? Eu não! Você tem água? Não tenho, não! Será que alguém da produção me pode dar água, por favor? Oh, Adriana! Não seja por isso! Olha aqui, é uma aguinha! Uma aguinha para você! Ai, obrigada, João! Sabe, eu trabalhei muito antes de manhã! É, eu compreendo! Eu faço domicílios, gente! É, é? Tá bem! Eu faço pionese! Obrigada! Então eu estava dizendo! Vai, deita aqui, cara! Vai! Vamos lá! Outra vez, né? É igual outra vez! Gostou, né? Uau! Vai, João! Aí, esse exercício, gente, é muito bom pra quê? Pra trabalhar a zona da barriga, né? Esse exercício coloca a barriga no sítio, os órgãos todos vão ficando no seu lugar, né? Até desaparecer aquela meleca do nheco-nheca aí na barriga, aqui assim, né? Aí no Dependura, aí no Dependura, aí, como vocês falam aqui em Portugal, né? Então, o ideal é, assim, repetir umas três vezes, trinta séries! Ai, trinta séries? Mas eu acho que já tenha o baço no sítio do coração! Melhor! Melhor ter o baço do que uma pedra no lugar do coração, não é, gente? É, gente! Exercício é muito importante! Nós temos que colocar, assim, o sangue pra correr, muita oxigenação aí, muita correria, tá sacando, gente? E os pulmões também? Ah, uau! Desculpa! Vai, você fica linda aí! Ó, Adriana, Beckenbauer, e os pulmões também trabalham? Claro! Pulmão é outro exercício! Como? Como? Explico-lhe como é que... Assim! Se você fizer assim, você tá trabalhando o pulmão! Tá vendo? Agachamento trabalha a perna e trabalha pulmão! Ah, esse é um exercício ótimo pra se fazer sozinho, não é? Você pode se fazer sozinho, mas não é tão gostoso, não é? Não é tão eficaz, não é? E porquê? Sentes? Sentes só a respiração? Ui, tô a sentir tanto! Ó, ó! Sentes? Tá sentindo? Tá, tá! A respiração acelerada, tá? Tá, mas quem tá a fazer o exercício é... Sou eu ou é a Adriana? Dois, ué! Ué, ué! Você tá trabalhando perna e eu pulmão, tô falando! Ah, tá a falar, que giro! Olha, e é uma corrente da água sanguínea, não imagina! Mas se calhar parávamos este exercício porque... A minha mãe está a ver isto e... E tô a ficar um bocadinho desconfortável. Desconfortável? Eu, hein? Próximo! Fazer o quê, hein? Ah, vira, vira, por favor! Aí, obrigada! E agora, Adriana, tá a ter o quê? Uma baixa tensão? Não, tô fazendo alongamentos! Alongamentos? Ai, João, como é que é possível? Será possível que você sempre esquece que é preciso fazer alongamentos depois do exercício? Sim! Exercício! Socorro! Puxa, João, eu normalmente faço isso contra uma parede, mas como eu não tenho parede aqui, não, eu tenho que fazer contra um apresentador de televisão. Ah, então faça contra mim, então tá à vontade, então já podia ter... Vai, agora faz você, faz você. Mas eu não trabalhei as pernas, eu só trabalhei o pulmão, vou fazer exercício. Ai, sempre trabalho, João, se você passa o dia inteiro de pé, ó, eu estando de pé, olha aqui, põe a mão. Ah, tá, só... Sente, faz assim, ó, tipo pedra. Ui, ui, que bom! Exatamente, você tá de pé, é como os cameramenes aqui todos, estão de pé, estão trabalhando perna, logo é preciso alongar. Ah! Tira a mão, pode tirar. Mas é que eu se não consigo equilibrar, Adriana, que tava aqui empurrando... Ah, João, por favor, tem que tentar, se você não consegue hoje, você insiste, não desiste. Não, não, não. E amanhã você vai ver que vai conseguir aos pouquinhos, você vai fazendo, mas bem sensual. Sim, mas com a Adriana aqui, ó, perto de mim, é difícil, não é? Isto ainda fica pior. O que é que tem, cara? O que é que tem? Não tô percebendo, não. Você agora tem frescura com PT, é? Eu não, tenho. PT toca, PT mexe, PT sente, PT encosta. Por quê? Porque PT é que nem médico. É, é que sai, que eu não vou ao médico, assim, de qualquer... Não tô percebendo. Eu não vou ao médico há muito tempo, Adriana. Não tô percebendo. Eu não gosto de ser tocada, assim, por desconhecidos, mas a menina pode tocar à vontade. Mas você tem vergonha do quê? Que eu não tô entendendo, não? Não. Você tá à espera o quê? Que o médico convide você pra jantar e dê flores? É isso? Também não tinha precisado de tanto, não é verdade? Graças a Deus. Bem, mas sou bastante saudável, por isso é que eu não vou ao médico e o exercício físico também vou acalmando. Sabe de uma coisa? Diga. Eu faço exercício todo dia. Ah, que bom. E mesmo assim eu vou uma vez por mês no médico. E mesmo assim eu tô vendendo saúde, não é, gente? Mas eu vou e me desplogo toda, peladinha, até no dentista. É verdade. Despe-se do dentista? Mas só vai me deixar a boca porque é que se despe toda, não é? E que desculpa dá ao dentista? Porque desculpa, ué, não gosto daquele cheiro, daquela meleca, daquela coisa, do cheiro da anestesia. Não gosto não, não gosto de levar isso pra casa não. Ah, tô a perceber. Muito bem, Adriana, vamos dar uma contaminada mais desta aula. Pode ser? Pode. Adriana, gostámos juntos, felizmente. Vemo-nos para a semana? Vemos, galera! Aí, gente! Amo vocês! Adeus! Ah, João, espera, espera, parou tudo! Parou tudo, sabe por quê? Porque eu para a semana, João, oi? Eu para a semana vou fazer uma aula com vocês de yoga, aí todos nus. Todos nus! Não pode ser em televisão, não se pode fazer a posição de furo de lótus sem roupa. Não se pode. Por quê? Por que não? É só sentar e cruzar a perna. Acho que vai cruzar a perna. E vou dizer uma coisa pra você. Você sabe por que que existe tantos espelhos no ginásio? Por que, Adriana? Por exemplo, você não vê aqueles matulões, aquelas cores, aqueles homens que ficam bem grandes só em cima e depois muito magrinhos embaixo, tipo, que nem Johnny Bravo? Sim. Aí que você anda assim? Sim, sim, sim. Por que que tem espelho? Porque eles gostam de exercitar a sensualidade no espelho. Eles fazem o exercício, se você em casa reparar, e vocês aqui no público também, eles ficam assim olhando no espelho, assim, vendo se engordou, se aumentou e tal. Frente ao espelho, né? Depois faz os exercícios assim, depois fica avaliante. Faça para o outro lado. Faça para o outro lado. Assim. Isso, isso. E assim. Sim, isso, isso. E assim. Adeus, galera! Adeus, é fácil, Ana. Vem, Portugal! Adeus, Adriana. Obrigado, é fácil, Ana. Obrigado, Adriana. Obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado.